O Ministério Público entrou com um recurso pela decretação da prisão preventiva do motorista da caminhonete envolvido no acidente com uma moto na BR-116. A gente falou sobre esse caso na última segunda-feira. Deixa eu chamar o Miguel Brasco, que ele vai explicar direitinho o que o Ministério Público fez aí. Miguel, explica pra gente, por favor. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, o pedido do Ministério Público e do advogado da família das vítimas é justamente porque o motorista envolvido no acidente foi solto temporariamente. Ele teve a liberdade provisória decretada pelo juiz de plantão mediante um pagamento de fiança no valor de 3 mil reais. Portanto, o Ministério Público da comarca de Inhapim, na promotoria de justiça da comarca de Inhapim e os advogados da família das vítimas entraram com esse recurso. Portanto, o pedido está em análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Acerca do acidente, foi noticiado aqui pela TV Leste, o casal Luana Aparecida e Irã Garcia morreu após ser atingido por uma caminhonete na BR-116, na cidade de Umbapuranga. O acidente foi no último fim de semana. Restou apurado que o motorista da caminhonete estava em alta velocidade e também embriagado. Portanto, ele foi encontrado a 400 metros do local do acidente. A mulher, como já foi noticiada, Luana, estava grávida de 4 meses. Portanto, está marcado para as 3 da tarde desta quarta-feira uma coletiva de imprensa para esclarecer sobre este recurso enviado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Pois bem, Nico, agora há pouco, há poucos minutos, na verdade, os advogados de defesa do motorista divulgaram a nota. É o seguinte, os advogados esclarecem que a decisão proferida pelo juiz de plantão em arbitrar fiança ao condutor foi, de certo modo, assertiva. E entendem que o recurso interposto pelo Ministério Público na figura da promotoria de justiça não merece prosperar. Além disso, entendem ser ilegal a manutenção da prisão. Pois o Código de Trânsito Brasileiro, mais precisamente no artigo 301, prevê que o condutor em acidentes que resultem em vítima não é cabível prisão em flagrante e nem mesmo arbitramento da fiança. No caso do motorista envolvido, ele permaneceu no local dos fatos e, inclusive, foi submetido ao teste do bafômetro. Não tendo prestado socorro às vítimas, pois, infelizmente, elas morreram no local. Tais informações estão comprovadas pelo próprio boletim de ocorrência registrado pela Polícia Rodoviária Federal. Estes são detalhes da nota divulgada pelos advogados do motorista agora há pouco. Mas, claro, Nico, que ao longo da semana a gente, com certeza, vai ter outros detalhes, outras informações sobre este caso, já que está marcada para as três à tarde de hoje, para as três à tarde de hoje, uma coletiva de imprensa para falar sobre este caso, Nico. Acompanhar de perto está aí, né, Miguel? O Ministério Público atuando, fazendo a vez dele, né? E a defesa do outro lado saltando, né? Pulando, fazendo, né? Fazendo as mexidas que tem que fazer em favor do cliente e o Ministério Público velando aí pela coletividade, né? Tá. Até agora está tudo tranquilo. Acessão da Justiça é para decidir, né? Para decidir, né? É. E a gente vai acompanhar de perto este caso. Acompanhar de perto este caso aqui. Tá, Miguel? Qualquer informação nova você traz aqui. E se não, a coletiva é à tarde, né? Então provavelmente este material vai rodar com o Saulo Bernardo. Qualquer coisa a gente reproduz amanhã os desdobramentos dele aqui. Obrigado, viu? Miguel Brás. Desculpa, não falei boa tarde para ele, né?